O Raimundo, o senhor Leôncio pediu pra vigiar bem, mas eu não tô aguentando de sono. Seu Chico, eu também não tô aguentando mais, eu tô morrendo de sono. Eu acho que botaram de novo o remédio de fazer dormir na comida da gente. E aí Tchau, tchau. Esse aí, moleque, esse homem aí foi o homem que acabou com a vida da minha mãe. Por que que não acaba com a vida dele agora? Isso aqui é um diástico, uma verdade, coisa ruim. A vontade que eu tenho, seu Belchior, é acabar com ele também. Mas eu não sou covarde. Eu não vou fazer o mesmo que ele fez com minha mãe, na covardia. Eu nunca vou poder fazer isso com um homem, sem dar a ele pelo menos a chance de se defender. Senhor Zileoncio, eu estava pensando aqui. Umas ideias na minha cabeça, não sabe? Eu estou ouvindo vozes de estranhos. Só passa das meia-noite. Ah, então já é véspera na tarde. Mais uma razão para eu não acabar com a vida desse desinfeliz. E onde está o tar do Nio Leôncio? O capeta. Deve estar lá no quarto dele, dormindo. A minha fazenda está sendo invadida, Rosa. Vamos livrar ele dessa fazenda e ir embora para sempre, se Deus quiser. Eles estão lá no quartinho. Quero dar ex-aura. O senhor Zileoncio falou que não era para colocar na senzala, não. Porque é para morrer ninguém ir lá ajudar eles. Mas Deus não tornou nada que eu fui lá e ajudei, né? Vamos logo, seu meu quiroco. Não, então vamos lá. A charrete está pronta. Olha, vamos pegar mais cavalos que tiver na cocheira. Vocês que estão aí, vocês ficam lá nos cavalos esperando. Você, moleque, você fica na charrete. Fica lá esperando. E eu vou buscar meu pai e minha tia para morrer se livre e ir embora para sempre da casa desse matito. E depois nós nos encontramos tudo aí fora. Aí na frente. Já, já. Vamos, seu... É aquele maldito do André. E o que o senhorzinho vai fazer? Eu vou matar aquele negro fujão. Olha, não é melhor o senhorzinho Leôncio ficar aqui dentro do quarto, trancado? Eu acho. Não, mas eu tenho vários homens meus armados lá embaixo do salão. Hoje aquele negro não sai daqui com vida. Ah, mãe, eu estou aqui. Eu vou ter que dar uma lição no marvado do capeta. Mão para cima. Mão para cima, eu já falei. Quem é você? Meu nome é Moleca. Sou sua escrava. Minha escrava? Como se eu nunca te vi? Ah, eu acordo cedo, vou trabalhar na ponta do cafezar e volto tarde para a senzala. Mentira. Você acha que eu ia ter uma escrava bonita como você e não ia saber? Eu posso ser muito mal. Mas cego eu não sou. Padre, graças a Deus. Fio, meu filho chegou, graças a Deus. E eu não disse que eu vou voltar para salvar vocês? Eu vou levar vocês embora daqui, meu pai, minha tia. Mas vamos embora logo, senão o senhor não se acorda, viu? Esse homem tem coisa com capeta, não se for coxar nele, não. Vamos embora. Eu estou assim, vamos, vamos, minha tia, vamos, minha tia, vamos. Vamos, minha tia, vamos. Força, vamos lá. Vem, vem, João. Seguire de mim, segue de mim. Vem. Acorda. Acorda que eu vou te amostrar quem manda aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, então se eu vou ter que ir lá no quarto daquele marvado... Cuidado, meu filho. Pelo amor de Deus, André. Se eu beu que eu, meu pai, ajude minha tia a subir na charrete. Eu vou lá em cima e já volto. Já, já. Ai, André. Moleca, 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 o que está acontecendo aqui, moleca? Moleca. André. Ai, que saudade. Saudade de você. Rosa. Rosa, você é muito sem vergonha. O que você está fazendo aí no quarto desse marvado? Adivinha. Você não presta mesmo, Rosa. Como é que você tem coragem de se juntar com um trato sem coração e guarniolê onço? Olha, André, tem assim umas coisas na vida que nós não temos explicação. Vem com ele. Vem com ele, André. O que você fez com a moleca? Eu bati com um vaso na cabeça dela, causa que ela queria matar o senhor Zilion. E eu só vim buscar meu pai e minha tia. E eu? Você não veio buscar também? Se você quiser, tem que ser agora. Eu não posso perder mais tempo. Não, André. Sabe por quê? Porque eu não quero deixar minha vida de filha de coronel pra virar escrava fugindo com você, não. Olha, mas se você quiser, isso tem que ser agora. Você não vai dizer de esposa que eu não quis levar você pro quilombo, viu? Eu estava com tanta saudade de você. Tanta saudade. Meu neguinho, tô bonitinho. André? Moleca. Não fui eu que beijou ela, não. Foi ela que me beijou, viu? E você ainda dá explicação pra essa desinxabida, André? Ah, desinxabida é você, sua cara de lagartixa. Cabelo de todo bicho. Vamos embora, moleca. Vamos embora. Não vamos perder mais tempo que essa daí não vale nada mesmo. Ah, essa daí deve ser a Tarda Rosa, não é? É, sou eu sim. A primeira mulher da vida dele. E a primeira ele não vai esquecer nunca. Vamos embora, vamos embora, tia. Vamos embora. Depois eu acerto a conta com você. Ah, que coisa feia. Vamos embora. Vamos embora. Só não vou matar ele agora porque não sou covarde. Não vou matar homem dormindo. O canalha tem que estar bem acordado. Não tinha quem pegar ele pra mal de acabar com as mardades que ele faz. Mardito. Bora, moleque, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora.